Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, gente, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos, mano, não puxa nada, é de graça. Enfim, sem mais enrolação, a gente tá aqui hoje pra saber quanto ganha o youtuber e dessa vez com o que eu adoro, que é o David Jones. O baú de David Jones. Enfim, o Gameplay RJ, né, pros mais chegados aí, mas eu vou fazer exatamente do canal David Jones. No Gameplay RJ, se vocês quiserem, comenta aqui. Enfim, sem mais enrolação, deixa teu like, se inscreveu no canal. Galera, vamos analisar o canal dele, quanto ele tá ganhando, assim, por mês, por ano e tudo mais, aquela malemolência, né. Enfim, então deixa teu like, valeu, falou, e partiu pro vídeo. Bom, pessoal, eu já tô aqui no canal do David Jones, como vocês podem perceber, e eu quase bati aqui. Enfim, gente, eu sei que é chato, mas mais uma vez eu peço que deixa teu like, se inscreve no canal, que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos aí. E não custa nada, mano, não custa nada mesmo você dar aquela moral, assim. Enfim, e já comenta um outro youtuber que tu queira saber aqui quanto é que ele tá ganhando, e é nóis. Enfim, vamos lá, primeiro analisar o canal do David Jones, né, os vídeos, a média de visualizações, depois a gente vai saber o quanto ele tá ganhando, mano. Enfim, atualmente, David Jones, que não é o canal principal dele, né, o principal é o Gameplay RJ, todo mundo sabe. Enfim, tem 3,1 milhões de inscritos, David Jones. E vamos dar uma olhadinha nos vídeos dele, a quantidade de visualizações e etc. Há 6 horas atrás, David Jones, TikToker. Ah, não, cara, pelo amor. Eu assisti, é muito bom. Esse da Pizza do Subway, vamos lá. Esse de 6 horas atrás teve 188 mil visualizações. A Pizza do Subway de 3 dias atrás, 544 mil visualizações. Leia em inglês e um aviso interessante, teve 258 mil visualizações. Esse ano tá boda, teve 495. NASA descobriu o universo paralelo. 2020 tá uma loucura, teve meio milhão de visualizações. Gente, é só assim, mano, mas o cara demora pra gravar nesse canal, ele mesmo brinca com isso. Enfim, assistam esses vídeos dele. Mas a média de visualizações é muito boa, gente. Pra quem tem 3 milhões, ele tá por cima. Vamos ver um vídeo que pegou bastante, se no último... Enfim. Esse aqui, ó, eu, inclusive, eu fiz. Nunca ri tanto na minha vida. Perca 20 quilos em uma hora. Teve 1 milhão de visualizações. O react do amigo Kudakatsuki, também 1 milhão de visualizações. Gente, é sensacional, galera. Se vocês não conhecem o David Jones, bora lá. Enfim, sem mais enrolação, a gente vai saber quanto é que tá ganhando o David Jones. E antes, deixa o teu like e se inscreve aí, mano. Só pra lembrar, né, gente? É nóis. Vamos lá. Lembrando que eu tô utilizando a plataforma Social Blade no dia de hoje, 19 de julho de 2020. Então, o que eu for falar aqui, pode ser alterado se for ver bem pra frente, tá, mano? Vamos lá. David Jones tem, atualmente, 913 vídeos. 3,1 milhões de inscritos. Tem mais de 500 milhões de visualizações. O tipo de canal é entretenimento. Ele se inscreveu em 6 de setembro de 2016. O ranking de entretenimento é 1.403. No Brasil, é 408. Vamos lá. Nos últimos 30 dias, ele teve mais de 20 mil inscritos e mais de 4 milhões de visualizações. No canal David Jones, a estimativa de ganhos mensais dele é entre 1,1 mil dólares a 17,8 mil dólares. Lembrando, gente, nunca vai ser o mínimo, que é 1,1 mil e nunca vai ser o máximo, que é 17,8 mil. Ou seja, vai ser o meio termo disso aí. Eu chutaria que ele tá ganhando 5 mil dólares no David Jones. Na data de hoje, 19 de setembro de 2020, o dólar tá 5,38,39 centavos, como vocês estão vendo aí. Eu falei 5 mil dólares. Daria 26.934,05 centavos. Agora eu vou ter que dizer uma coisa pra vocês. Mano, esse valor vai ser descontado taxa de câmbio, taxa de transferência, taxa de conversão, tem taxa do banco. Então vai variar muito do banco também, o contrato que tu tem, enfim. É uma caralhada de coisa, mano, que vocês não tem noção. Mas enfim, então 26.900 reais seria... Óbvio que o valor de compra e venda de cada banco varia muito, mano. Enfim, e na data de hoje, né, amanhã pode o dólar tá mais alto ou mais baixo. Então, só pra vocês saberem. Então vamos voltar aqui pras análises. Agora a gente vai falar um pouquinho das médias diárias, semanais e mensais do David Jones. Diariamente ele ganha mais de 600 inscritos e tem mais de 100 mil visualizações. Na semana ele tem mais de 4 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações. E nos últimos 30 dias, como eu comecei falando, ele tem mais de 20 mil inscritos e mais de 4 milhões de visualizações. Agora a gente vai ver esse gráfico que eu adoro, mano. Aqui em cima é de visualizações e embaixo é de inscritos, que eu costumo dizer que é o gráfico da vida. Porque, mano, é impossível um canal ser só reto assim, ó. Se for só reto, mano, não tiver uma curvinha assim, ó. Pode ter certeza que tem coisa errada aí, mano. Tem coisa errada, mano. Enfim, vocês podem ver que oscila bastante o canal dele. Ele mesmo brinca que não grava direto. Ele grava mais ou menos quando quer ou quando surge algum assunto meio polêmico. Meio, tipo, tá muito em voga. Daí ele vai lá pra esse canal e se manifesta, como foi o caso da Pizza do Subway. Agora ele fez um TikTok que é uma coisa relevante e ele vai falar. Enfim, eu ressalto, mano. Deixa o like e se inscreve aí. Pra finalizar, vamos saber os ganhos anuais dele, mano. Os anuais estimados. É a mesma coisa que os ganhos mensais. Nunca é o mínimo que é entre 13,4 mil dólares e nunca é o máximo que vai ser 213,9 mil dólares. Como eu já falei que era 5 mil dólares por mês, a gente vai pegar esse valor vezes 12, o que dá 60 mil dólares por ano. Vamos botar aqui, ó. 60 mil dólares por ano dá 323 mil e 200 reais. Lembrando, gente, eu tô fazendo uma estimativa com dólares só na data de hoje, né, mano. Nos outros meses o dólar podia estar baixo, podia estar mais alto. Enfim, só pra vocês terem essa noção. Então era isso, galera. Esse foi o Quanto Ganha o Youtuber Dave Jones. Eu vou fazer também do canal principal dele o Gameplay RJ, que eu adoro. Enfim, Dave Jones é nóis, mano. Curto a futeus vídeos. Inclusive eu vi o do TikTok que saiu hoje. E eu vi o do Sub, eu vi todos, mano. Eu adoro o Dave Jones. E se vocês têm um outro Youtuber que vocês queiram ver aqui no Quanto Ganha, comenta aqui embaixo. Então era isso, deixa o teu like. Valeu, falou e fui. E aí